Neste vídeo, você vai entender tudo o que precisa saber sobre o 13º salário da empregada doméstica. Vamos desvendar os principais aspectos desse benefício importante. O 13º salário é uma gratificação anual garantida por lei a todos os trabalhadores no Brasil, incluindo empregadas domésticas. Empregadas domésticas têm direito ao 13º salário após um ano de trabalho contínuo para o mesmo empregador. A base de cálculo para o 13º é a medida dos valores recebidos ao longo do ano, incluindo salário, horas extras, adicionais e outras verbas. O 13º salário deve ser pago em duas parcelas, a primeira entre fevereiro e novembro e a segunda até 20 de dezembro. Sobre o 13º, incidem descontos como o INSS e o Imposto de Renda, se aplicável. Caso a empregada doméstica tire férias no mesmo ano, o valor do 13º é calculado de forma proporcional. Em caso de rescisão do contrato, o 13º deve ser pago proporcionalmente aos meses trabalhados. É fundamental manter todos os registros das transações e pagamentos para evitar problemas futuros. Em resumo, o 13º salário é um direito importante das empregadas domésticas, garantindo uma gratificação no final do ano. Para saber mais, confira o guia completo que a Doméstica Legal preparou para o patrão não se perder na hora de calcular o 13º salário de sua empregada. Clique no link da descrição do vídeo e saiba mais. Doméstica Legal. Harmonia no emprego doméstico.